Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi, sejam bem-vindos ao canal, para você que está chegando agora, já aproveita e se inscreva, e para você que já acompanha a gente aqui o nosso trabalho, muito obrigado por estar acompanhando. No vídeo de hoje a gente vai estar mostrando aqui para vocês a criação do meu amigo Edinaldo, aqui do Criatório Barros, vamos estar mostrando os coleiros que ele cria aqui, espero que vocês gostem do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, estamos aqui já com o meu amigo Edinaldo. Fala galera, beleza? É um prazer receber o meu amigo Davi aqui em casa, vamos estar mostrando um pouquinho da nossa criação aqui, o nosso hobby, o que nós gostamos de fazer, vamos estar mostrando para vocês aí, desde já espero que você goste do vídeo, se inscreva, deixa teu like lá, compartilhe, isso é muito bom para estar ajudando o nosso amigo Davi aqui, tá bom? E a gente vai estar deixando aí para vocês o contato do Edinaldo, ele também tem uma loja aqui em São Paulo, um pet shop, para você que está precisando aí de alimentação para suas aves, recomendo, vou estar deixando para vocês aí as redes sociais dele também. Bora lá para o vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bora lá meu amigo, vou apresentar aqui o seu espaço, obrigado por estar me recebendo aqui hoje, e a gente está mostrando aí um vídeo que hoje não é de aves exóticas, não é de psittacídeos, a gente está mostrando também, prestigiando os amigos que criam as aves nativas, no caso aqui você é um criatório legalizado, você tem a autorização, isso é muito importante porque você não está resgatando aves, não está retirando aves da nossa fauna, são aves criadas em cativeiro, e com isso a gente vai conseguindo preservar as espécies também, uma forma de preservar a espécie, reduzir a retirada dessas aves da fauna. Se apresenta então o pessoal Edinaldo, fala um pouquinho da sua história, quando é que você começou. Pessoal, beleza? Então, meu nome é Edinaldo, eu comecei a criar pássaro com 8 anos de idade, eu sou do Nordeste, lá no estado de Sergipe, comecei a criar pássaro com 8 anos de idade, não fui incentivado pelo meu pai, pelo marido de uma tia minha, que criava pássaro e acabou por esse dia com algum pássaro, e eu fui pegando o gosto e comecei a criar. Vim aqui para o estado de São Paulo, cheguei aqui conhecendo primeiro tudo, e aí comecei a criar os pássaros aqui, vi a importância de você ser legalizado, porque até então lá atrás eu criava ilegal, mas chegando aqui no estado de São Paulo, interagindo com outros criadores, me incentivaram a criar legalizado, então eu me legalizei no Ibama em 2014, legalizei no Ibama, na época nós pagávamos licença, hoje aqui no estado de São Paulo já não precisa. e aí a importância de você estar criando legalizado, aí eu fui entender a importância de criar legalizado, e hoje eu tenho uma loja, eu incentivo os meus clientes, as pessoas que vão lá, que falam que cria pássaro ilegal, o incentivo está soltando ou desfazendo desses pássaros, e está adquirindo pássaros legais, legalizados, de criadores legalizados, isso é muito bom, e aí nós acabamos diminuindo o tráfego de pássaro, né pessoal? Então eu sou legaisado em 2014, criou pássaro, eu criei bastante curió, um bom tempo, incentivado por alguns amigos meus, dei um tempo com curió e comecei a criar coleiro agora, eu estou no segundo ano criando coleirinha, e aí eu não soube não o que eu desligar aqui, e aí eu acabei não, não continuando no curió, voltei para o coleiro, incentivado por alguns amigos meus, e hoje estou com esse pequeno plantel aqui. A minha dificuldade da vida, hoje eu gosto de ter espaço, de dar espaço, de deixar a ave o mais confortável possível dentro da gaiola. Por eu morar de aluguel, não ter minha casa própria, então nós vamos se adaptando de acordo com o espaço que nós temos, mas eu procuro ter um pássaro, uma gaiola adequada para ele reproduzir, se eu tenho essas gaiolinhas criadeiras, elas tem 60 centímetros, então dá para você ter a ave tranquila. Eu procuro dar alimentação adequada, água sempre fresca, então eu procuro dar um ambiente adequado para o spa, para a ave se sentir tranquila dentro da gaiola e cuidar o mais possível que eu posso, dar uma alimentação melhor e cuidar super bem da ave. Então, é essa pequena criação que nós temos. Então, no segundo ano, estou conhecendo o coleiro ainda, a espécie em si, principalmente a parte da criação, o segundo ano, são fêmeas tudo novas que eu adquiri, então esse ano eu não consegui tirar filhote, mas estamos na expectativa de ir para essa temporada agora 2023, porque a 2022 está acabando e nós estamos no ano 2023, então vai iniciar a 2023 logo. Eu acredito que esse ano, 2023, eu acredito que eu devo tirar algum filhote, quem sabe futuramente você está voltando aí e nós estamos mostrando alguns filhotes para a rapaziada aí, porque eu creio que é o que o público gosta, que o povo gosta de ver, principalmente os criadores gostam de ver os filhotes. No momento nós não temos, mas nos próximos vídeos você pode ter certeza que nós vamos estar apresentando alguns filhotes, aí vai ser bacana. Então, nós temos as fêmeas aqui, eu procuro deixar dentro do meu criatório sempre um marchinho aqui para as fêmeas, para estar cantando, estimulando, incentivando elas e é mais ou menos isso aí, pessoal. Nós estamos no ramo do coleiro aí, é uma ave muito bacana, muito gostosa, um canto maravilhoso, não se compara ao curió, o canto do curió, mas é uma ave espetacular, muito gostoso mesmo, você está criando o coleiro. E no caso hoje, o seu plantel aqui, você tem quantas aves e quais tipos de coleiro você tem aqui hoje? Hoje, Davi, eu tenho aqui, eu tenho seis fêmeas, tudo de esporofilicario lense, que é o coleiro de gola, eu tenho seis fêmeas e três machos, são seis fêmeas e três machos. Eu estou com um aqui, eu tenho um pardo, que era pardo e está ficando preto, já entrou na muda, você pode ver, esse é um preto, já preto, adulto, e eu tenho esse aqui, esse era pardo e está ficando preto, não 100%, mas ainda está ficando preto. Deixa eu abaixar aqui, isso, abaixa um pouquinho, aí a gente já vê. Para vocês verem, isso, tá vendo? Então, olha como ele está ficando, tem duas peninhas no rabo só, era pardinho esse passarinho e agora está ficando preto. Já está aparecendo a golinha também, né? Isso, exatamente. E tem o outro que está ali dentro de casa, então, é os machos, são três machos e seis fêmeas. Eu gostei dessa vegetação que você colocou aqui para tentar trazer um ambiente diferenciado para as aves, né? Ficou bem legal aqui essa decoração que você fez. Isso, isso. Foi uma ideia que eu tive para estar dando um pouco mais de natureza para a ave. As fêmeas, sempre é bom você estar procurando, sempre com alguma visão, algum tapa visão na frente do ninho, porque as fêmeas de coleiros, elas são meio assustadas. Eu não sei porque essas aqui não estão se batendo, mas já porque já estão acostumadas, já acostumaram comigo, vem um amigo meu, outro aqui, vem, então elas já acostumaram as fêmeas, você vê que não estão se batendo. Então, na época da criação, é sempre bom você estar pondo essa tapa visão na frente, estar colocando alguma coisa mais de natureza para as aves, para elas se sentirem mais à vontade também. Então, isso é bem bacana mesmo também na criação da ave. E a questão do período reprodutivo, né? Qual que é o período reprodutivo do coleiro hoje? Davi, o período reprodutivo, né, de setembro até meados de abril, março, abril, vai depender da região de cada um, entendeu? Tem pessoas, tem região que os criadores começam um pouco antes, tem outras regiões que os criadores começam um pouco mais tarde e assim por diante, mas varia muito da região de cada criador. Por exemplo, tem região que tem criadores que começam a criar a partir de dezembro, já tem outras regiões que o criador começa de setembro em diante. Então, varia muito, né, essa questão do período reprodutivo, varia de região para região. Vamos falar um pouquinho da questão da alimentação. O que você fornece hoje para as suas aves? Olha, Davi, eu procuro dar para minhas aves sempre um mix de semente, um mix de semente muito bom. Inclusive, agora no período de muda, eu estou com essas semeias aqui que não entraram em muda, então eu estou na expectativa ainda de que uma ou outra possa aprontar. Mas, eu sempre procuro dar um mix de semente para elas, fora o mix de semente, eu sempre estou acrescentando uma farinhada, a estrusada não deixo faltar, sempre tem estrusada na gaiola e na parte de legumes ou verduras, eu sempre estou acrescentando um pedacinho de pepino, um giló, eu gosto de dar couve para elas também, elas gostam da couve. Eu sempre estou, uma vez ou duas vezes por semana, quando eu tenho tempo, sempre estou fazendo um mix de verdura para elas, com a farinhada, o ovo cozido também, inclusive estou com essas duas semeias aqui, você pode ver que já estão, entraram em muda, tem uma que está sem o rabo e a outra já está caindo bastante, as duas semeias que eu tenho aqui já entraram no período de muda, então, para ajudar na muda também, eu sempre estou dando um pepinozinho, então é o que eu acrescento aqui para minhas aves em questão de alimentação. Na época da muda, eu sempre estou acrescentando um pouco mais do alpiste, que é uma porcentagem que eu ponho a mais de alpiste na mistura, no mix de sementes que eu faço para as fêmeas no período de muda, para ajudar muito também na muda. Então, é o que eu dou aqui para minhas aves hoje. Legal! E o pessoal que está vendo aqui, às vezes não conhece, está vendo que tem as plaquinhas nas gaiolas, essas plaquinhas são o registro de cada ave, a identificação de cada ave. Então, ela vai estar com a anilha, aqui nessa plaquinha tem a numeração da anilha, data de nascimento, tem os dados dos pais dessa ave também, que fica tudo registrado no sistema. Então, a gente tem essas informações aqui que é necessário ter, e se tiver uma fiscalização, eles vão estar conferindo isso, vai estar checando com a listagem que tem no sistema e vai verificar se as aves estão relacionadas, as que estão presentes aqui no plantel. É muito importante você estar sempre com a lista impressa aí, para quando for estar recebendo uma visita aí dos órgãos competentes, né? E estar com a higiene em dia, né Ednaldo? Exatamente! Tem que estar sempre limpando, para poder não ter nenhum tipo de problema em relação a maus-tratos, né? E não sofrer nenhuma sanção aí, alguma multa, né? E fora que você vai estar dando um bem-estar melhor para as suas aves, né? É muito bacana mesmo, a gente está proporcionando essa qualidade de vida aí para as aves. E gostei bastante aqui do seu espaço, muito bem organizado, né? Independente do tamanho, a gente precisa estar sempre podendo proporcionar o melhor que a gente pode. Isso é fundamental aí, para estar tendo sucesso também, né? Em reproduzir, que é o momento ápice da criação, né Ednaldo? É você ver ali que o seu trabalho, o que você proporcionou para as suas aves, ter chegado no resultado que você estava almejando, né? Exatamente, Davi, exatamente. Desde quando eu comecei a criar, eu sempre procurei ter casais. O meu intuito é reproduzir. Eu gosto de reproduzir. Todos os pássaros que eu pego, eu gosto de ter casais. Quando eu estava com curió, eu criei bastante curió, eu tinha as fêmeas, sempre casais. Lá na minha loja eu crio calopsitas, canários, então eu gosto de casais. Então eu gosto de reproduzir. O gostoso de você criar é você reproduzir a espécie. É você ter filhotes, é você ver que nasceu um filhote ali, você cuidou, você viu o pássaro se desenvolver. Isso é muito gratificante, isso é muito bom mesmo. Tem pessoas que gostam de ter o pássaro na gaiola, mas para ouvir o canto. Eu não, eu gosto de ouvir o canto, mas eu também gosto de reproduzir. Isso é muito bom, é muito gratificante, né? Você ter a ave na gaiola e você poder reproduzir, aumentar a espécie, né? Ao contrário do que muitos fazem. Em vez de aumentar a espécie, eles fazem diminuir e até mesmo extinguir essa espécie da natureza. Isso não é legal. Nós, como criadores amadores, o nosso intuito é esse. É reproduzir e fazer crescer, evoluir a espécie e não diminuir, ao contrário do que muitas pessoas fazem, né? Não, muito bacana. E aqui então das espécies que você tem, então você tem o de gola e você tem o coleiro baiano também, né? Isso, que é o esporofilo e neclicóris, né? Que é o esporofilo e neclicóris. Eu tenho uma ali fora, tem um machinho que está ali fora e tenho essa fêmea que eu adquiri há pouco tempo de um amigo meu. Não está com a plaquinha ainda, mas eu vou estar providenciando essa plaquinha de identificação para essa fêmea também. Tanto para ela como para ele. O macho está ali fora, o machinho está ali fora, de baiano, né? Como muitos dizem, que é a costa preta e o peito amarelo, né? E a questão da maturação da ave para ela estar reproduzindo. O macho e a fêmea, geralmente, eles já estão prontos para reprodução a partir de que momento? Um ano, dois anos? Geralmente, Davi, o macho é a partir de um ano, tá? O machinho é a partir de um ano. Tem casos aí de machos até menos de um ano e já está reproduzindo. Mas o macho é a partir de um ano e a fêmea também mais ou menos nessa idade, de oito meses a um ano. Tem fêmea que não apronta, é com dois anos, três anos. Então, vai mais ou menos do manejo de cada um. Por exemplo, eu sigo alguns amigos meus no YouTube, nos canais aí nas redes sociais. E eu já vi, amigos meus com fêmeas, de oito meses as fêmeas já estão criando. Então, você vê a importância da alimentação. Quando você dá uma alimentação adequada para a ave, você não espera... A alimentação vai ajudar ela de uma tal forma que, muitas das vezes, ela chega na maturidade para a criação, bem antes do tempo que você imagina. Às vezes, você calcula, ah, eu vou criar com essa fêmea um ano. Com oito meses, a fêmea já está pronta, já está botando através da alimentação adequada que você dá para a fêmea. Você estimula, incentiva e ajuda ela até entrando no período reprodutivo. Então, mais o macho a partir de um ano e a fêmea um ano, dois anos. Mas, tem casos excessivos aí de fêmeas com bem antes de um ano, já está reproduzindo já. Maravilha. Bom, então, para a gente finalizar aqui, agradecer o Edinaldo por estar recebendo a gente aqui no espaço dele. Muito bem organizado, tudo limpinho, né? As aves aí, boas condições. Torcer aí para que esse ano seja próspero aí para você. Sim, sim. Que você consiga reproduzir bastante, a gente possa estar voltando aqui, registrando essas cenas, né? A galera que quiser acompanhar o Edinaldo aí nas redes sociais, vou estar deixando aí contato, tanto do telefone, como também da rede social lá do Pet Shop, né, Edinaldo? A gente vai estar deixando aí disponível para vocês. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, quiser conhecer a loja do Edinaldo, ele vai estar pronto aí para estar recebendo vocês. E ficamos por aqui hoje, vamos acompanhar aí. Quem gostou do vídeo, deixe o seu like e até o próximo vídeo.